Oh, Lula, Lula, Lula! Toda coletiva, toda entrevista do grupo que eu ajudei a construir E proferidas por pessoas que eu dediquei a vida toda São embaixarias, de agressões, de violências contra mim, contra aqueles que me seguem Mas Deus e o povo têm me pedido para não me responder Não responda, não faça o nível da campanha Mas hoje eu trouxe o Damião aqui pra frente Não foi pra usar a imagem de Damião Foi porque Damião é uma prova de resistência desse público que eu ajudei Damião, se eu e você queremos oferecer essas pessoas que nos abriam A moça vermelha E sendo assim, eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão presentes aqui hoje Agradecer o carinho da Alfonso, seu republicano, da força, da humilhão, da família que vocês se tornaram Agradecer esses guerreiros, esses resistentes do PDT que foram perseguidos, que vieram pessoas perseguidas Quero agradecer a minha família, minha esposa, minhas filhas, quero agradecer, seu nome, a todo o PDT nacional A toda a secretaria jurídica que se desolvou até o sertão para conduzir esse processo Quero agradecer, Rafael, você como vice-presidente A você e sua família Agradecer ao nosso presidente estadual Foi muito correto, foi muito leal Foi muito leal para que a gente pudesse olhar esses sonhos Agradecer ao CACETEU Miguel Agradecer a Lula, força para Agradecer ao CACETEU Miguel Agradecer ao filho que me emprestou, nos emprestou a sua juventude, a história de seu pai O amor por Araripina, para a gente percorrer todo o município e mostrar ao povo de Araripina, a Araripina que sonhamos Eu quero, minha gente, dizer que hoje foi uma vitória da democracia, uma vitória da justiça, vive o PDT e na Raripina, que na Raripina, na Raripina, uma justa trabalhando pro meu município partindo minha juventude trabalhando por um partido político por um grupo político que até hoje eu só tive ele 24 anos na política 24 anos do mesmo lado e como diz Prinja o Filho do casal que hoje está na prefeitura e que este tema vai na assembleia a vida deles não foram só flores num momento de dificuldades deles eu estava lá no pé ajudando o pavimentar ajudando o construir para que eles realizassem o sonho deles muitas vezes fui procurado muitas vezes fui procurado para mudar o rumo para abandonar ou para estar sem candidato abri mão sempre dizendo que eu respeito a fila eu respeito a ver de cada um não quero puxar a capeta de ninguém não quero dar as costas a ninguém não quero trair ninguém não quero me acovardar com aqueles que eu entrei a minha vida tenho três filhas tenho uma esposa aqui que como ela disse me acompanhou a vida toda nunca na vida corremos ou nos afroxamos das dificuldades que passamos por ser tão imagrido que tantas dificuldades passamos que quantas privações passamos mas não abrimos um pé de onde estávamos e por ironia do destino por ironia do destino a pessoa que eu nunca cedido que eu nunca tinha votado que eu nunca fui aliado foi quem agarrou meu nome há mais de um ano atrás e saiu de todo esquina em todo ponto de motocic dizendo que eu era um homem porque ele não ia votar no candidato contra a votada do povo eu quero te agradecer, Riquel eu quero te agradecer o que eu tenho a honra e o que eu tenho a honra agora eu vim de te votar em você mas você foi muito correto você é tão famoso a pessoa que me chamou que você é tão famoso Why don't you get what you get que você é democrata é democrata e você é um homem já você é um homem bucicólogo bucicólogo você é um homem bucicólogo as pessoas que vocês foram obrigadas para me inspirar para me dar a minha vida e para me dar a minha vida eu dou um exemplo minha caminhada nunca foi fácil minha caminhada sempre foi de luta de superação mas acima de tudo de resistência nunca se aceita em cabelo nunca se aceita em cabelo nunca me afrouxei diante dos desafios que não seria agora diante das reconvocações que eu abriria mão como disse Walter Queiroz eu tentei muito tentei muito estar junto tentei muito no meu mundo se dividir tentei muito ter o reconhecimento daqueles que eu ajudei a vida toda tentei e tentei me resistir quando não vem veio essa cama de amigo dizendo que eu tinha que ir que se eles não me queriam mas Deus e o povo me arame e foi aí que aceitei a provocação e lembrei tudo o que já fiz por os outros lembrei uma campanha difícil de 2012 que era que o povo estava lá também que era um grupo pequeno contra tudo e todos e eu estava lá resistindo para ajudar os outros e lembrei a candidatura de 2014 que eu estava lá resistindo para ajudar os outros lembrei a campanha de 2016 lembrei a campanha de 2016 que eu estava lá para ajudar os outros lembrei a gestão que hoje vai se que esse ano se conclui em 31 de dezembro de 2012 lembrei por todas as dificuldades que ela passou lembrei por as dificuldades de 2017 de 2018 e de 2019 e eu estava lá para não deixar desistir para não deixar esmurecer procurei as parcerias políticas meus amigos como o Paulo procurou e eu procurei as parcerias políticas também para a gente procurar ajudar a atual gestão a organizar a arrepina a tocar a arrepina para a frente a regularizar os serviços a entregar a arrepina que o povo queria e lá estava eu pedindo poços pedindo dinheiro para os teus da saúde pedindo ambulâncias para a arrepina pedindo cisternas para o nosso povo pedindo calçamento pedindo asfalto e esse asfalto ele veio não foi através de empréstimo não para ficar com a agitação com certeza e esse asfalto ele veio a gente vai fazer um desafio de prestígio e de articulação política nossa para não mudar a cara e a arrepina e a gente vota minha gente com três guerreiros dois guerreiros e uma guerreira dois vereadores e uma vereadora que estão junto com a gente e a gente não pode esposa a gente não pode estar aqui por nome para não prejudicá-los mas são resistentes estão com a gente e quando eu lembro tudo isso eu lembro quando eu com 22 anos fui convocado pelo casal do ex-prefeito doutor Adioméa doutor Valmi e eu e os governadores Zé Ramos não é, Liano? e ela acerta que está tendo prejuízo e não pode não parado lá na construção eu sei tudo que você está passando nas precipições e os seus prejuízos muito obrigado então, né gente essa arrepina que vivemos hoje não é arrepina de um tom como só não essa arrepina teve ajuda para ela ser construída essa arrepina teve amigos que chegaram na hora que o negócio estava ruim o negócio estava desandado que ninguém ameritava que toda pesquisa que fazia o prefeito estava em terceiro casado com o quarto vingar muita gente já estava dizendo que não tinha mais jeito e o que a gente fez a gente estendeu a nossa mão mais uma vez estendemos a nossa mão mais uma vez para que fôssemos buscar apoio para ajudar a transformar a arrepina e mostrar ao povo que a arrepina que a gestão que estava se finalizando em 30 de dezembro de 20 merecia mais quatro anos que a oportunidade aí a gente deu banho de asfalto na arrepina deu banho de calçamento recolocou quadras poliesportivas colocamos dinheiro na saúde através da parceria política com o grupo que são seus amigos lá de Arrepina a mais de 40 milhões aqui no município de Arrepina e isso mudou a realidade de Arrepina e da candidatura do atual prefeito que me convidou para dizer que hoje eu sou tão gente ruim eu não preto eu não sirvo para nada eu estou para a parada da boca dele para produzir o destino de Arrepina de Arrepina e me convidou para serviço dele porque disse que precisava de mim mais uma vez naquele doméstio e quando ele anunciou na rádio Arach FM ele disse que estava convocando alguém que tinha desesperado todas as dificuldades junto com ele que tinha estado com ele nos momentos mais difíceis da vida dele que teria servido até de panfleteiro e servir mesmo mesmo de panfleteiro nas marcas divulgando as ações dele jogando panfleteiro debaixo das portas de Arrepina Trindade Oricuri Turbi para divulgar o trabalho dele que naquele tempo não tinha rádio nem redes sociais e ele disse que naquele momento estava escolhendo a Vilácio e a Deus por tudo que eu tinha feito por a história dele porque é que eu fui tão bom e hoje eu não presto mais eu só sinto um abraço ele hoje vive me agredindo apirando pedras em mim mas ela devia saber que os últimos 24 anos de minha vida eu andei por eles e havia ditado um ministro que tu andas que eu vim que tu és eu passei a vida toda me preparando me preparando para administrar Arrepina passei a vida toda me preparando para uma hora assim como Moisés ele liderou São Josué por muito tempo chegou a hora de Josué assumir a liderança de governar Arrepina melhorar o que está bom corrigir o que está errado o que não está funcionando fazer o que nunca foi feito mas acima de tudo ouvir as pessoas botar o coração o que não está para ajudar o que não está fazendo quem está do outro lado quero aqui dizer que nossas parcerias fizeram foi aumentar e já o filho Luciano Levando José Alismar Camila Cali uma série de amigos Doval nosso vereador também que pôde disputar a eleição muito obrigado pelo gesto tiram tiram a relação hoje a nossa relação hoje transcebe as nossas parcerias e políticas a gente tem amizade a gente tem confiança a gente tem parcerias com grandes lideranças da Paraíba do Ceará do Piauí do Maranhão da Bahia do Brasil inteiro porque se tem uma coisa que a gente tem humildade é para viver e nós vamos viver muito tem gente que é tão orgulhosa que nem viver pede tem gente que é tão prepotente que acha que pede arranca um pedaço tem gente que se acha tão superior que se acha insubstituível tem gente que se acha tão arrogante que acha que pedir ajuda vai se não vai vai se não a gente vai organizar fiscalmente o município e continuar organizando financeiramente mas nós vamos dar prioridade principalmente a fazer as grandes transformações que o povo que aradina toma a ideia a gente não aguenta uma mãe de uma criança autista não conseguiu lá a gente não não conseguiu uma criança não conseguiu um pedaço para laudar uma criança a gente não aguenta ver tantos animais soltos nas ruas que aradina sem ter oportunidade a gente não suporta ver hoje crianças serem atendidas numa urgência e emergência para as outras a gente tem que cuidar a gente tem que decidir a gente tem que ter um olhar especial para o homem do campo saber que as estradas não são importantes somente em ano de eleição a estrada é importante com estudantes com agricultores com agricultores com agricultores com agricultores nós estamos um forte para esse debate a Câmara aprovou um empréstimo de mais de 50 milhões para a atual gestão já começou a executar algumas ações no município tem outras que estão para chegar que eles dizem que é aí que vão estar viradas de chave mas isso é na primeira não é besta o povo de Araripina sabe que esse é o maior papagaio da história de Araripina o papagaio da história de Araripina e vai ser pago em 100 meses então tem dois prefeitos e meio um afeto que o papagaio se empresta e as parcelas são pouco saudadas é por isso que a gente tem que observar então não vou no debate com o atual prefeito não eu não vou debater com ele eu não vou estar falando dele até porque essa é a minha coerência de minha parte eu passei 24 anos com ele porque é que eu vou estar abrindo ele agora eu não vou estar abrindo ele agora que coerência eu teria passei 24 anos pedindo a meus eleitores meus amigos meus familiares para votar no cidadão e agora eu vou virar para eles e dizer que eu não presta que homem seria eu eu não sou esse homem de virar as costas e sair agredido aí de qualquer um eu quero debater e o debate que a Anaripina tem que fazer é quem vai governar a Anaripina a partir do governo é quem vai estar lá porque se ele disse se ele disse a um canto que não confia que não me apoiou porque não confia em mim que passei 24 anos matando nele 24 anos ajudando nele ele está dizendo que está confiando numa pessoa que passou o votar nele de 2020 para cá e que até 24 anos com ele então ele sabe que eu estou preparado para tocar essa administração ele sabe que qualquer compromisso político eu seria homem para cumprir mas ele sabe que eu não serviria não serviria para ser marionete nós íamos querendo nossas nossas ações flotas então minha gente eu quero dizer a cada um de vocês que o abraço de vocês a declaração de apoio de vocês o brito dos olhos de vocês a confiança de cada um que é nessa caminhada tem que encorajar e eu estou no município nas dificuldades dos outros não vai ser agora que eu vou oferecer nós vamos acertar o povo do município do município e aqui é que tem essa demonstração que o povo quer o doze o papel é para mandar que os convencionais escolheram essa chapa e nós estamos pronto para cá viva a democracia e aí e aí e aí e aí e aí e aí